E a Aparecida vai ter uma central semafórica para monitorar em tempo real os semáforos da cidade. O Renato Violi tem os detalhes. Boa tarde, Renato. Oi, boa tarde para você e para todo mundo. Olha, embora não tenha sido inaugurado, esse sistema já está funcionando num anexo que fica aqui ao lado da Secretaria Municipal de Trânsito. O evento de inauguração acontece daqui a pouco, a 1h45 da tarde. Eu estou aqui com o secretário Avelino e fala com a gente sobre esse assunto. É uma tecnologia que está integrada com o aplicativo? O que promete esse novo sistema? Olá, tudo bem? Então, esse novo sistema, ele promete uma maior mobilidade na cidade de Aparecida de Goiânia. Haja vista que ele vem para implementar o nosso parque semafórico, dar uma resposta com o tempo mais otimizado para os nossos usuários, das nossas vias, dos nossos condutores, né? Uma vez que esse sistema, ele emite alertas aonde nós tivermos aqui qualquer semáforo de Aparecida de Goiânia hoje, com intermitente, piscante, desligado, qualquer eventualidade que acontecer em um semáforo desse, ele vai emitir um alerta aqui. E o que acontece daí em diante? Daí em diante, se for necessário, nós enviamos um agente de trânsito imediatamente e também para dar uma manutenção, se for a manutenção que precisa ir lá. Porque se só se for a queda de energia, porque está no piscante, a gente faz essa manutenção aqui da própria central. Eliminando custos e até mesmo deslocamento, secretário? Com certeza. Isso já está eliminando custos para a gente, deslocamento, e, sobretudo, uma eficiência no atendimento aos nossos usuários, né? Os cidadãos Aparecida, aqueles que transitam pelas nossas vias. A população também pode ajudar com esse monitoramento do trânsito, falando sobre esses semáforos e até mesmo sobre as vias? Claro. Nós temos hoje um aplicativo, né? Esse aplicativo está à disposição de toda a comunidade, é utilizado pela população. Vou falar aqui, não sei se pode, mas é o Waze, né? Esse aplicativo, hoje, a comunidade já tem uma interatividade com ele. Agora, nós teremos o institucional no Waze, aqui em Aparecida e Goiânia, onde você também pode falar sobre algum alagamento, né? Nós também estaremos emitindo campanhas através do Waze. Por exemplo, tem uma campanha de vacinação. Nós vamos colocar ali os locais de vacinação, Semana Nacional do Trânsito, todas as campanhas, né? A questão da Dengue, nós vamos estar também focando através do Waze. Secretário, de quanto foi o investimento aqui em Aparecida para esse serviço funcionar? Esse é um serviço que nós temos, é um contrato de 12 meses, prorrogado até por 60 meses. Tem um investimento de aproximadamente 14 milhões. Mas lembrando que não é só da central, é da implementação, ou seja, a implantação do parque semafórico, manutenção e também fornecimento de peças, tudo aquilo que, dos implementos para essa implantação também. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Está aí, então, essa novidade para os moradores de Aparecida. E a gente pede que usem o aplicativo Waze, que atualiza mais rápido e consegue fornecer rotas alternativas em caso de alguma eventualidade. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Renato. Uma boa tarde para você. A gente pede que 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 a